Deus está vendo a tua luta, o teu choro ele escuta, então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vá desistir agora, não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha, e no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite você, um escolhido do Senhor. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente, e não perca a tua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a tua fé. Coração está pulsando, você está vivo respirando, então não perca a tua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções, é que nos fazem crescer. Deus sabe do teu coração, teu choro vira uma oração, então não perca a tua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, e capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente, e não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Seja firme e persistente, encare a vida de frente, e não perca a tua fé.